E aí gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. Hoje eu fui instado a continuar no assunto dos fracassos fortuitos que eu abordei no vídeo anterior. No vídeo anterior eu falei que muitas vezes acontecem coisas durante uma prova que o nadador absolutamente não espere. O nadador fracassa, né? O nadador faz uma performance muito ruim ou muito abaixo daquilo que ele espera de maneira fortuita. Um azar. Acontece. Não era pra acontecer, mas aconteceu. E no vídeo anterior eu chamei de fracasso fortuito. Quem não assistiu, sugiro que assista o vídeo anterior. Eu vou deixar aqui entre as sugestões, aquelas duas sugestões que eu normalmente deixo sempre aqui, né? Eu sugiro que vá lá e assista. Mas pra quem não assistiu, fracasso fortuito é aquela situação onde acontece alguma coisa absolutamente imprevisível, absolutamente inevitável e que determina uma performance muito ruim, uma performance muito abaixo daquilo que a gente espera. Então o nadador vai lá e na hora de fazer a saída escorrega o pé. A saída do costas, por exemplo, uma saída muito chata, aquele implemento pra ajudar na saída do costas, não são todas as piscinas que tem. O nadador escorrega. O que acontece? Fracassou, né? Vai fazer um tempo muito abaixo. Queimou a saída. Queimou. Estava nervoso. A saída estava sendo dada com apito. Tinha um sujeito no público com apito muito semelhante ao apito do árbitro. O cara apitou e você saiu antes da hora. Errou a virada. Caiu na água, a sunga não estava amarrada adequadamente. Até amarrou a sunga com laço e tal, mas a sunga estava muito laceada e você se atrapalhou todo. Não queria ficar perdendo a sunga e puxando a sunga. Não sabia o que fazia. Mergulhou, encharcou os óculos. Nunca aconteceu isso nas tomadas de tempo, nos treinamentos. Aconteceu um negócio desse. Fracassos fortuitos. Então eu vou ficar nesse assunto porque teve um inscrito aqui no nosso canal, o Tiago. Me permita falar o nome, né? O Tiago, ele me pediu para falar. Professor, faz um vídeo falando como é que a gente ajuda os nossos nadadores. O nadador faz uma coisa dessa e fica chateado, fica deprimido, fica muito triste, né? Fica se culpando. E como é que a gente ajuda? Quais são as atitudes para ajudar? Olha, eu fui atrás disso, sabe? E não há textos a respeito disso. Não há textos a respeito disso. Eu fui ler bastante sobre psicologia esportiva, falando sobre fracassos. Os textos que eu li falam exatamente o que eu comentei no vídeo anterior, que essas coisas acontecem e que o atleta tem que superar isso porque ele tem que voltar a competir, em certos casos até no mesmo dia. Ele tem que fazer outra prova, outra eliminatória. Ele não se classificou para a final, mas tem que disputar medalha de bronze. Enfim, tem que fazer outra prova no mesmo dia. Então ele precisa se recuperar rápido e um inscrito aqui pediu para a gente falar disso. E eu fui atrás disso, não consegui achar, mas eu consegui compilar um pouco da minha experiência prática. Eu nunca tive um nadador que passou por uma situação muito grave assim, algumas pequenas intercorrençazinhas assim. Eu nunca trabalhei com esporte de alto nível, com natação de alto nível, atletas de nível nacional e internacional. Eu trabalhei sempre com crianças, aconteceram algumas pequenas coisas, mas eu comentava isso com muitos colegas meus e eu fui fazer uma compilação e eu acho que eu consigo ajudar a vocês. Então vejam, esse vídeo não é um vídeo acadêmico, um vídeo com estudos fundamentados, em pesquisas, nada assim. São conselhos, eu vou dar conselhos. Gente velha gosta de dar conselhos, sabe? Mas eu vou falar algumas coisas que eu acho interessante e que talvez ajudem vocês, mais jovens que eu, a não errarem tanto nessas horas. Quando acontece uma coisa dessa com um nadador teu, esperava fazer um determinado tempo, esperava ganhar uma determinada medalha, aconteceu um fracasso fortuito, o que você faz? Primeira coisa, a reação imediata. A reação imediata deve ser a mais tranquila possível, a mais normal possível, porque você depois vai fazer todo um esforço para passar isso para o aluno. que isso foi uma coisa que acontece, é uma coisa normal e tal. Então não adianta você, na hora que aconteceu uma coisa dessa, ficar na arquibancada dando um showzinho. Eu sempre falei na minha vida profissional e já falei algumas vezes em vídeo, professor e técnico não é torcedor. Não é torcedor. Você vibra com seus alunos quando eles ganham, quando eles batem recordes, quando o revezamento ganham na batida de mão, você vibra e tal. Mas você não é torcedor, você é professor, você é educador, você é orientador, você é líder, você está lá para fazer isso o tempo todo. O tempo todo. Então, na hora que acontece uma coisa dessa, você tem que ser frio e reagir da maneira o mais informal possível, da maneira o mais positiva possível, o mais tranquila possível. Por quê? Porque os outros nadadores que estão perto de você, lá na arquibancada, estão vendo a sua reação e vão comentar com o colega. Claro que o atleta que foi vítima do fracasso fortuito está lá na piscina, ele não está vendo a sua reação imediata. Mas os colegas dele estão e vão comentar com ele. Então você tem que ter a reação o mais tranquila possível. Segunda coisa é o timing dessa conversa. Você vai ter que ter uma conversa com o seu atleta a respeito disso. Não vai poder deixar passar isso. O seu atleta vai ficar muito agoniado, ele vai querer saber, ele vai estar curioso, ele vai estar esperando o que você achou daquilo que aconteceu. O que você achou? Qual é a sua opinião? Qual é o seu julgamento? Talvez a palavra julgamento seja um pouco forte, mas o seu atleta vai estar esperando isso. O timing é assim. Se for no mesmo dia, você vai ter que conversar com ele se ele estiver indo embora, acabou a prova dele, aquilo aconteceu na última prova dele, ele está indo embora, não é bom que o atleta vá embora sim, porque vocês só vão se ver dali alguns dias e o atleta vai ficar remoendo isso e sofrendo com isso. Ou se o atleta for fazer uma outra prova, seja uma outra prova individual, seja um revezamento. Normalmente as provas de revezamento encerram esses eventos e muitas vezes o nadador que passa por um fracasso fortuito vai compor o revezamento. muitas vezes fechar o revezamento, uma posição de responsabilidade, abrir e fechar o revezamento são posições de muita responsabilidade, fechar ainda mais. Então você precisa ter essa conversa com ele, ou se ele for embora ou se ele for ter uma outra participação. A conversa do dia tem que ser uma conversa rápida, tem que ser uma conversa de 5 ou 10 minutos, não pode ser mais do que isso. Tem que ser uma coisa assim só para você deixar clara a sua posição e dizer aquilo que você acha a respeito disso. Feito isso, ele faz a sua última participação, vai embora, ou ele já estava indo embora mesmo, vai embora. No primeiro reencontro de vocês, vocês podem conversar um pouquinho mais detidamente, um pouquinho mais detalhadamente a respeito da coisa. Mas ó, de 15, 20 minutos até 30 no máximo, não mais do que isso. Por quê? Porque conversas muito longas, fica parecendo uma análise, você não é analista, você não é psicólogo, você não é psiquiatra, nada disso. Mas você vai fazer, eu vou falar sobre os conteúdos, qual é o conteúdo que você vai falar disso. É uma conversa de no máximo 20, 30 minutos, no máximo, na primeira vez que você se encontra com ele, depois. For no dia, 5 a 10 basta. Qual é a linguagem verbal que você vai usar? Linguagem verbal é a mesma do treino. Você vai repetir as orientações que você fez no treino, vai lembrá-lo das orientações, então você vai usar a mesma linguagem. Não é pra falar palavrão, não é pra ser mais enfático ou menos enfático, achando que isso vai resolver. Você tem que ser consistente com aquilo que você mesmo fez. Você tem que ser consistente e coerente com o seu trabalho. Então na hora que você faz isso, na hora que você vai ter ou essa conversinha rápida no mesmo dia, ou a conversa depois, a linguagem verbal que você vai usar é a mesma que você tem sempre usado. E outra coisa, linguagem corporal. Linguagem corporal consistente. Também não adianta você modular o tom de voz e controlar as palavras, mas você está agitado, o semblante está fechado, você está vermelho de raiva, sei lá, qualquer coisa do gênero. Você não pode fazer isso. Então a sua linguagem corporal tem que estar condizente com aquilo que você está dizendo e você está conversando com ele de modo calmo, tranquilo, com a mesma linguagem que você usou. É isso. Essas são as linguagens que você vai ter que usar. Com relação aos conteúdos. Os conteúdos, nós vamos falar sobre o passado e vamos falar sobre o futuro. Sobre o passado, você começa do específico e vai para um pouco mais amplo. Específico. O que que exatamente aconteceu? O que aconteceu foi que você, na hora de fazer a virada, você se precipitou. Começou a virar muito cedo e na hora que completou a virada, o seu pé não alcançou a borda. Você precisou voltar um pouquinho para ter contato físico com a borda para sair de novo. Precisou fazer. Fez o certo. Se você não faz isso, você ia ser desclassificado. Então foi exatamente isso que aconteceu. Você se precipitou na hora de fazer a virada. Espera um pouquinho mais. Espera um pouco mais para chegar. Então você fala sobre o passado, o que aconteceu. Se o atleta está muito abatido, você fala, mas ó, isso foi uma coisa que nunca aconteceu. A gente não deve levar isso em conta. Isso foi um ponto fora da curva. Estamos ainda falando sobre o passado. Então falou especificamente do que aconteceu e fala do treinamento. Olha, no treinamento você foi muito bem. Você foi muito bem. A gente falou pouco nisso porque você nunca errou. Então isso foi uma coisa que aconteceu porque tinha que acontecer mesmo. Isso não é você. Isso foi um ponto fora da curva. Então fica tranquilo. Agora, você vai ter uma nova participação agora. Vai acontecer de novo. Você vai ter que fazer uma nova prova de 50 metros livre agora no revezamento. Então você fica atento a isso. Espera um pouco mais. Aí você fala sobre o futuro. Primeiro você fala sobre o passado, o que aconteceu. Seja específico, seja técnico, profissional e fala sobre o futuro. Tá bom? E vida que segue. E vida que segue. Então essa coisa do passado e do futuro, você vai fazer ou rapidinho no dia mesmo da prova ou vai fazer de maneira um pouco mais detalhada no seu primeiro reencurso. Deu pra eu entender isso, né? E vida que segue. Agora, e a parte emocional? E se o atleta quiser fazer? Não, professor. Naquela hora eu me senti meio assim, eu fiquei muito frustrado, eu pensei ir embora. Eu pensei... Essa parte emocional, como é que foram as emoções? Eu fiquei com muita raiva de mim mesmo, porque eu achei que na semana que antecedeu, teve aqueles treinamentos adicionais. Mas eu não pude ir, eu não fui, eu deveria ter ido, eu tô me culpando nisso. Então se o atleta der abertura, se o atleta der abertura pra isso, você pode entrar nessa parte mais emocional. Mas isso é uma parte muito delicada e que eu sugiro que você só faça isso se o atleta der abertura. Seja ele menino, seja ela menina, viu gente? Isso aí não tem muita diferença entre um gênero e outro, não. O atleta precisa dar abertura pra isso, porque isso via de regra, via de regra, isso fica com os pais. Via de regra, isso fica com os pais. Os pais é que tratam disso. A maioria dos atletas, com raras exceções, a maioria dos atletas se sente mais à vontade de falar da sua parte emocional com os pais. Com o professor, o treinador, o orientador, o técnico, seja lá o nome que você dê, normalmente o atleta se sente mais à vontade de falar sobre a parte técnica, sobre a parte da conduta esportiva. Essa parte prática é que fica mais conosco. A parte emocional fica mais com os pais. E por falar em pais, vou voltar de novo no tema que eu já falei. Quanto mais consoante você, profissional de educação física, orientador, quanto mais consoante você tiver com os pais dos seus alunos, melhor. Mesmo nível de exigência, mesma tranquilidade, a mesma postura de encarar esses fracassos furtuitos como uma coisa que pode acontecer, e que isso não representa a média do atleta, e que ele tem que superar isso porque ele não é aquilo. Ele é um bom atleta, ele é um atleta de bom nível e aconteceu, foi uma coisa que acontece, acontece com todo mundo, e como eu mostrei no vídeo passado, acontece até com campeões medalhados em Olimpíada. Acontece com todo mundo, acontece com ele também, e vida que segue, bola pra frente, e vamos superar esse tipo de coisa. Esse espírito tem que estar com os pais também. Se o pai for excessivamente duro, excessivamente exigente, cobrar demais do aluno, vai distoar muito de você. E a influência do pai sobre as crianças, sobre os jovens, é enorme, é enorme. Por mais que você entenda da coisa, o aluno sabe que de natação é você que entende, mas a aprovação do pai, o apoio, o respaldo do pai e da mãe para o aluno é uma coisa muito importante. Se ele não tiver isso, gente, não tem o que você possa falar pra segurar o aluno, o aluno vai desabar. Então, você precisa ter esse trabalho prévio, olha papai, ele tá indo pela primeira vez, pode acontecer uma coisa dessa. Se os pais estiverem perto de você lá, papai, olha, isso aconteceu, se ele vier falar com você, isso eu já vi acontecer, já aconteceu comigo, já aconteceu com vários outros atletas, isso acontece até com atletas em Olimpíada, dê apoio a eles. Se você tiver proximidade suficiente, intimidade suficiente com os pais para poder falar isso, fale isso. Procure trabalhar essa coisa de ficar consoante com a linha de pensamento e com a atitude dos pais. Vocês têm que estar mais ou menos afinados. O pai vai falar mais, como eu falei, da parte pessoal, que implica aquela parte emocional, e você vai falar mais da parte técnica esportiva mesmo. Tá bom? Gente, é como eu falei, foram apenas sugestões. Eu não achei nada de muito prático, mas eu consegui reunir da minha experiência, consegui reunir da minha experiência e da experiência de colegas essas dicas próprias, essas situações próprias que eu já vivenciei em festivais e em competições, não só em festivais, em competições mesmo, que tinha medalha só para os três primeiros lugares, aí a coisa fica mais competitiva, fica mais dura, fica mais exigente emocionalmente, né? Onde um fracasso fortuito ecoa muito mais dentro dos nadadores. A gente pode ajudar, eu acho que estou tomando essas atitudes muito simples que eu listei aqui para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixam o like aqui. Confiram a inscrição de vocês. Eu li outro dia um texto dizendo que, ocasionalmente, o YouTube atualiza os seus mecanismos internos, o seu algoritmo, e nessas atualizações que eles fazem, muitas inscrições caem. Alunos, gente que estava inscrita, perde a inscrição. Então, confiram a inscrição de vocês, fiquem sempre alertas. Às vezes falam, não, eu estou inscrito, eu estou inscrito, eu estou inscrito, e às vezes a inscrição caiu por alguma razão. Confiram a inscrição, confira lá o sininho, né? Deixam o like se vocês gostaram. Comentem, mais uma vez, pedindo para vocês comentarem sobre fracassos fortuitos, se vocês já foram vítimas desse tipo de coisa. E mandem sugestões, como foi essa sugestão aqui do Tiago, que mandou essa sugestão. Espero que vocês tenham aproveitado. Tá bom? Tchau!